Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, mano, acabamos de vir buscar o Ford Ka aqui na concessionária Então o que aconteceu com o Ford Ka, cara? O Ford Ka, ele deu um probleminha no motor O cabeçote do Ford Ka deu pau aí Teve que fazer, teve que fazer a parte de cima do cabeçote Porque tava sumindo água, tava misturando água com óleo Deu ruim, só que arrumaram A concessionária fez tudo aí, meu pai acabou de pegar o carro aqui na concessionária aqui E ele já sumiu ali pra frente, cara Como o trânsito tá brabo aqui, não deu pra sair, não deu pra acompanhar Mas já pegamos o Ford Ka, deu tudo certo E a gente vai voltar com os vídeos aí dele lá em casa Lá vou filmar pra vocês aí como que ele ficou, como que ele tá Vocês vão saber aí o resultado logo logo Então já peço pra vocês deixarem o like Vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Estamos aqui no centrão Centrão de Bauru brabo Daquele jeito, moleque Eles nem esperaram eu, velho Já saíram a milhão pra frente aí E aí rapaziada, logo logo a gente tá batendo aí os 14 mil inscritos no canal Então esse título desse vídeo vai ser Busquei o Ford Ka com o Polo Ou fui de Polo buscar o Ford Ka Um desses dois vai ser Porque cara, gente Opa, mano Cê é louco O cara já nem deu seta ali, velho Já saiu com tudo na vaga Cê é louco Atenção, né tio E logo logo a gente tá batendo os 14 mil inscritos, se Deus quiser Tá perto Vai ser em breve, hein rapaziada Nossa, não vejo a hora, velho De tá batendo isso aí Esse vídeo tá indo bem até Vou descer essa daqui, ó A gente vai pegar um pouco do movimento aqui do centro De Bauru Olha, eles vazaram mesmo Nem esperaram eu Agora nem sei por onde eles foram Chegando lá em casa, lá eu vou estar mostrando pra vocês aí Sobre o que foi feito lá no Ford Ka Então vamos acompanhando esse carro vlog monstro aí Vai ser, eu acho que vai ser um vlogzinho meio longo A gente vai gravar esse carro vlog com o Polo aqui E a hora que chegar lá a gente vai gravar um pedaço aí do vlog Então mesmo, fortalece Eu não gravei pegando ele dentro da concessionária lá, rapaziada Porque Sei lá, cara Às vezes os donos não gostam Não sei o que e tal Então eu falei Ah, não vou gravar aqui dentro não Vou esperar chegar em casa Vou esperar chegar no trânsito Pra gente gravar certinho Pra gente gravar um vídeo diferente aí E eles sumiram mesmo, cara Fala pra vocês E bora pra casa Tamo aqui no centrão Centrão de Bauru, fiote Movimentinho pesado agora, né? Vai pegar Fortalece no like aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos aí que tá entrando A gente tá tentando postar vídeo todo dia Deu uma atrasada essa semana aí nos vídeos aí Porque eu não tive muito tempo Tava muito cansado aí de trampo Então aquela semana que é muito correria aí A gente fica quebrado, mano Quebrado e os vídeos atrasam um pouco Será que a gente alcança o Ford Ka, véi? Saiu a milhão A gente vai ver se consegue alcançar Mas sei não, hein? Do jeito que meu pai saiu ali, men Saiu voado E aí, ó O movimentão aqui de Centrão Uma loja de informática ali, men Tô precisando de um teclado Teclado gamer Pra pôr no PC Tô com o PC mó top PCzinho, CPU brabo Só que aí chega na Na parte do teclado Já deixa a desejar Tô tentando comprar um tecladinho pra apos Olha o barulhão Aqui no pilar Talvezinho BR, hein, fiote? O vizinho do pilar ali chama Meu pai sumiu mesmo com o Ford Ka, véi O bom bonequinho, senão vai cai lá fora Tô com o projeto de aumentar a ponteira do polo Deixar ela um pouco maior Vamos ver o que vai dar Em breve aí vai tá vindo Vai tá vindo novidade aí Bora pra casa Tentei acompanhar o Ford Ka Mas não deu não Sumiu Chegando lá em casa A gente volta aí com As imagens Chama Aqui em Bauruzão Aqui esse não é assim, véi Um atrás do outro Vai parando demais Nossa, para demais Fala a verdade pra vocês Você anda um pouco já parando Anda mais um pouco já para de novo Anda mais um pouco Para de novo Não é ruim isso Fala pra vocês Vai um petróleo Vai engatando as marchas toda hora Mas né Passar ali pro outro lado Mas o carro é atrás aí Vou passar aqui Olha a merda Olha a merda Os caras freando assim De repente, mano Pelo amor de Deus Os caras só fazem merda no trânsito Não sei se vê como que é Depois a gente fala Pô, véi Isso é ruim 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 é esses caras aí Que dirigem desse jeito Não dá seta Já entra nos lugares Já freia do nada Aí você que está atrás Batendo um carro desse O que acontece? Vai ter que pagar lá Dá mó B.O Aquele B.O É um monstro Mas é isso aí, rapaziada Já já a gente volta Lá em casa Demorou? Com o Ford Ka Mostrando alguns detalhes Aí Então tamo junto E aí, rapaziada Como prometido Chegou o Ford Ka O Ford Ka Tá aqui em casa agora Agora tá novo Agora o negocinho Tá filé Foi feito A parte do cabeçote Foi feito o motor ali, né? Aí, ó O bagulhozinho Tá filézinho Vou ligar ali Pra vocês verem E vai ter um outro vídeo Continuação Falando sobre O que aconteceu Tal O que foi resolvido Se saiu alguma coisa Do bolso Ó Vamos ligar aqui Pra vocês verem Como que tá Não sei se é aqui Que tá Deixa eu só dar a partida Pra ver se Não sei se tá engatado, mano É que É diferente aqui A Câmbio Me dá aquela partida Só pra vocês verem Vamos ver Ó O barulho tá bem mais Agradável agora Bem mais agradável Antes ligava O Ford Cali Fazia um barulhão Lá na frente Fazia Batia tudo Até achei estranho No começo Quando a gente pegou Na concessionária Só que Deu tudo certo Rapaziada O carrinho tá filézinho Tá de volta Nas mãos Foi feito tudo aí Foi feita a parte Do cabeçote inteiro ali E vai ter vídeo Continuação Sobre o carro Vai ter vários vídeos No canal aí Sobre o carro Então é isso aí Rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Pra receber todos os vídeos E vai ter continuidade Desse vídeo aqui Do que foi feito Mostrando as partes Que foi feita E é isso aí Rapaziada Transcrição e Legendas por Quintal